Os moradores de Parada Angélica ganharam no último sábado uma nova praça para o bairro. Reformado pela Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, o espaço público de lazer conta com equipamentos modernos para todas as idades. A praça fica entre a Avenida Vitória, as ruas Dr. Gilberto Argenta e Professor Muniz Sodré. Além da instalação de novas luminárias de LED, o espaço ganhou novo piso intertravado, a academia, playground, futmesa, tênis de mesa, quiosque, área de caminhada, acessibilidade, jardins, entre outros atrativos. Estamos dando um banho de obras. Temos muitas inaugurações aqui, como o Hospital Infantil, total recuperação do Automóvel Clube, iluminação em LED em todas as ruas. É uma nova duque de Caxias que nós estamos construindo. A Prefeitura também asfaltou todas as ruas no entorno da praça. Prefeituras Duques de Caxias, unidos pelo trabalho.